bem, está cheio de inimigos ali embaixo, tem um helicóptero aqui, deixa eu abrir meu mapa, ver o que eu posso fazer por aqui beleza, eu acho que vou para ai, fazer essa ai agora, vamos para lá, está quanto tempo daqui em, 2 e alguma coisa o Flay 2 entende em, não vai atacar a minha chuchu, olha o fora, vamos falar com aquela jovem vamos fazer aquela missão agora olha ai, a tranquilidade do animal nossa vei, está longe para caraca, viu putz, esse gorila olha isso beleza, lá a gente vai essa ai eu partia no meio, mano rapidinho a gente está lá, olha, não vai demorar muito não nossa fodeu pega não, pega não 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 a era nossa caramba, esse chuchuzinho e o boomer, eles são rápidos mesmo é, vamos ver o que está acontecendo aqui embaixo olha, isso é aquela área que eu já tive mano, olha deixa eu salvar aqui parceiro, ver se dá tempo, espera ai corre, corre levanta filha beleza fica esperto ai filha, eu vou vazar bom trabalho, eu ouvi histórias de um grupo de cougars, que leva as pessoas para o pico da rapina, dizem que é para encontrar eles na torre de vigia é toque do preparador, caramba, está lá no morro sai fora mano, deixa eu vazar fora, olha é aqui não se errei mano, não se verão nossa, eu não peguei de novo não consigo não, estou muito rápido nossa senhora, você fodeu nossa, deram aí olha pra frente, né mano nossa, dá o fora que você vai explodir dá o fora que vai explodir apaga o fogo, vai esconder no meio do mato a ela nossa, vai ser miserável agora, cadê ele? aí, trouxa me fodeu, vou ter que andar mil metros a pé, mas não vou também não tem mais aí olha só mano caraca se eu enxergo esse carro e vou aí nele doido não dá não beleza, novinho hein o boomer, eu vou fogo no cara velho beleza cuidado boomer não 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 se ferrou Não, vai ficar assim não, vai ficar assim não velho Ué, que merda é essa? Beleza Nossa, meu objetivo não chega não cara Tá longe pra caramba ainda Meu Deus Oh, isso é merda Nossa, fodeu Sai do veículo Oh, um boidão Já me avistaram Aê, vai atirar na sua mãe Já que é você doido Aê, fodeu É, tá aí Se fodeu mano Olha só Valeu, ninguém vai acreditar nisso Vai mesmo não velho Eu ia morrer, obrigado Mas foi verdade Não, não quero isso não Isso aqui eu quero Olha aqui mano Nada, levanta aí chuchuzinha Tem que dar pra falar que é doidão Nada pra falar contigo não Aceita, se estabeleceu na caverna Uivante Eles estão capturando lobos e preparando eles para serem juízes Tem que ter um bom equipamento pra isso Acho que temos que ir lá invadir Ah, você acha né Beleza, você acha que tem que ir lá invadir Ok Fala sério hein É É É É É Da nele Boomer Vai fora Vai cá não Fé Veja lá Tem alguma coisa aqui Vamos passar de agora Valeu Adelaide Valeu Adelaide bem tem sempre um esquadrão de cultistas capturando lobos de caverna uivante, eles tem um monte de equipamento bom lá dentro, acho que alguém deveria ir lá roubar tudo quer que eu vou roubar, controle animal, fala sério vamos lá a gente vai dar zebras aqui mano eu quero que você cresça e eu estarei aqui por você quando a hora chegar ah, também é muito louco é 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 que é é é é é é é é é Ah, ele não passa aqui, tá vendo? Não passa não, mano Me ferrei nesse lugar aqui agora Puta que pariu o cara não passa não acho que vou tentar mergulhar e passar por baixo não sei se tem algum jeito de passar por baixo Ah, não tem passagem não, em bagulho aqui mesmo Peraí 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 E aí dá pra sair com esse helicóptero daqui? Será que dá? Vou tentar, acredito que vou morrer mano Bem consegui sair velho Vamos ir mais baixo né Vou abrir meu mapa, marcar meu objetivo aqui na frente Posso pousar por aqui velho ó Tem um helicóptero me atirando ai, deixa eu pousar aqui Vai vacilo que vai rodar, deixa pra lá, vamos chegar aqui na nossa missão E esse doidão aqui velho Deu ou não? Bem vamos chegar aqui no nosso objetivo Não, já me avistaram já? Caraca velho, onde é? Caraca velho, onde é? Criando reforços para lidar com os pecadores Meu lord Caraca velho, não vai me vencer né? Ah velho, não vai me vencer né? vai lá chuchu me fudeu mano, pera ai da minha bazuca aqui isso, meu Deus, deixa eu vir para a água sinta de boa ótimo, tem mais algum? nossa velho e se tem, hein? ai, olha, tem mais um ali olha só, já era mano os caras estão assustados, já está libertado já, está de boa, pode chegar olha, é tu então? vou falar contigo, já já, pera ai nossa nossa é justamente o tipo de pessoa que precisamos vê se dá uma mão para ela, recruta já dei, já libertei tudo aqui precisa de uma mão maior que essa ai, uma pantera brincadeira reconheço o leopardo quando nossa, você chegou bem na hora sabe pilotar um helicóptero?